Tá falando tanto que não tem a oportunidade Que o crime foi a escolha certa pra sobreviver Andar de pé, chantar na boca com mais amizade Sem tempo de jogar uma bola eu vou mostrar pra você Que o crime não é bom não, eu já fui correria Mas tirei uns anos trancado pra me aprender Perdi minha namorada, até perdi minha família Tudo porque a escolha certa eu não soube fazer Tem que se ocupar do cão não entrar Vai perder o seu tempo com prazer O diabo te oferece o prato, pode ser o melhor Mas ele não tá obrigando você a comer Tem que se ocupar do cão não entrar Vai perder o seu tempo com prazer O diabo te oferece o prato, pode ser o melhor Mas ele não tá obrigando a errar quem quer Errar quem quer O diabo te perder Tô até mais hum É o livro Tá falando tanto que não tem a oportunidade Que o crime foi a escolha certa pra sobreviver Andar de pé, sentar na boca com mais amizade Sem tempo de jogar uma bola eu vou mostrar pra você Que o crime não é bom não, eu já fui correria Mas tirei uns anos trancado pra me aprender Perdi minha namorada, até perdi minha família Tudo porque a escolha certa eu não soube fazer Mente ocupado, cão não entra Vai perder o seu tempo com prazer O diabo te oferece o prato, pode ser o melhor Mas ele não tá obrigando você a comer Mente ocupado, cão não entra Vai perder o seu tempo com prazer O diabo te oferece o prato, pode ser o melhor Mas ele não tá obrigando a errar quem quer Errar quem quer Ai, 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 YG insanlar B Chutei mais uma É o LIGO É o WG Splod Funk, tá bom?